Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Zeno e dando continuidade nos episódios mangá de Kojiki no Gashibel, episódio 214 no mangá. Eu ficarei bem, nossa conversa termina aqui. Temos que dar mais para derrotar o Leon ou o Japão será o alvo. Não se preocupe Gash, eu ficarei bem. Mas, você entendeu, em que ponto deve lançar o Zagre do Zemo? Depois do que dizemos aqui, vamos lançar nosso baú Zakerua, mais forte, ali é o meu comando. Kiyomaru, tirando isso, não importa o que acontecer com o meu corpo, eu não devo olhar para trás. No que você está pensando? Se você me entendeu, então vai Gash! Episódio Levion 14, torne-se rei. Que? Vou arrancar seus membros, um a um. A conversa de vocês já terminou, então, enquanto você vem na minha direção, eu vou atacar Kiyomaru. Não perdoarei vocês por me fazerem de idiota. Não é, Gash? Kiyomaru, não olhe para trás. Eu não te disse que estava bem, eu não preciso repetir, não é? Impossível, você está protegendo seu parceiro. Mexa-se rápido, Gash. Interessante, sacrificando seu próprio corpo, não é? Nesse caso, então não vou me segurar aqui. Vamos! Seu braço direito, perna esquerda e abdômen estão fritos. Você consegue lançar mais magias, mesmo já tendo dificuldade só de respirar? Isso mesmo, mesmo assim, está bom. Estamos indo muito bem. Todos os pontos estão sendo atingidos pelos agrisemobilios. Se ele destruir o Japão, todo mundo, todas as pessoas lá... O que houve? A sua reação não está um pouco mais lenta do que antes. Olha, Kiyomaru, você está tão bonito. Eu acho que é legal para uma roupa comprada em loja. Ei, que machucados são esses? Você não parece estar tão bem assim. Farei alguns croquetes para você hoje à noite. Kiyomaru, por que você não me contou que não estava indo para a escola? Por que você não pode contar para a sua mãe? Ei, é a sua escola? Aqui, 100 ienes pela entrada. Ei, ora, não é a hora daquela que vinha assistir na escola? Ah, tudo bem. Ele trouxe seus livros com ele. Ei, já que você veio para um jardim botânico, você não devia estar lendo um livro de botânica? Cala a boca. Você fala demais. Bom dia, Takamine com... Ei, não chegue perto de mim. Você não tem nada melhor para fazer do que ficar me seguindo? Aquela é a Mizuno. Ah, aquela que está sempre perto do Takamine. Aquela garota fala demais. Ela também é estranha. Ei, Takamine com... Me ensine matemática. Suzumi, pare com isso. Tem rumores estranhos sobre você, sendo espalhados enquanto você se diverte. Takamine com... Aqui estão as anotações. Ô, Mizuno, você acha que a aula do Takamine é melhor que a minha? Então, suas notas são ruins. São culpa do Takamine? Takamine com... Vamos para casa juntos. Fágui, bebê! Hahahaha, patético. Você nem pode mais se mexer. E agora? Kyomaru, posso virar agora? Não. Ainda não. Se você virar agora, você mal vai me reconhecer. Hahahaha, agora eu vou acabar com Kyomaru com essa magia. Observe, Gash. Você não pode salvá-lo da morte. Bem, não há escapatória da morte mesmo. O quê? Fágui, bebê! Impossível! Eu realmente não fui capaz de protegê-lo. Sim, parabéns, Gash. Me desculpe. Ao menos eu consegui proteger esse livro. Parece que esse é o fim pra mim. Não se preocupe. Eu estava pensando se o parceiro de um demônio morrer e deixar o livro pra trás. O que acontece com o demônio? Um demônio não pode queimar o próprio livro. E um demônio não pode matar seu parceiro. Mas quando chega a hora de um humano, o que acontece é incerto. Já que é assim, quando eu morrer aqui, o livro tem que ser... Tem que revelar um novo parceiro para o Gash. Definitivamente. Então, torne-se rei, Gash. Torne-se rei com seu novo parceiro. Ele mirou no chão. Pode vir. Mas... Hã? Esse é seu ataque mais forte? Esse tão falado Zagueiro Zemo é uma magia que fortalece a eletricidade? Ele já está preparado? Estou confiante. Com meu poder não me importo qual é o seu ataque mais forte. Não, é um ataque. Ele mirou no chão pra poder ligar os pontos onde ele acertou. Antes, um no Leo e quatro no chão. Quatro formam um quadrado, enquanto um está no meio. O Zagueiro Zemo vai criar uma reação em cadeia para conseguir poder. Os quatro Zagueiros Zemo que formam um quadrado estão a uma distância igual um dos outros. Como será que a eletricidade vai se mover? É melhor que esse corpo acaba do... Responda! Impossível! 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 Obrigado, Gash. E... Adeus. Episódio 215 Mangá. Uma voz que não saiu. Merda! Eles usaram esse tipo de incrível magia. Leon! A magia deles acabou de ser lançada, mas ele já está dentro de seu grande alcance. Amonkyoukyou! Bela tentativa, mas eu fui capaz de anular três delas. Merda! Merda! Uno! Conseguimos! Conseguimos! Kyomaru! 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 Kyomaru, você está bem? Me responda! Kyomaru! Kyomaru! Por que? Por que você não me responde? Por que você não se mexe? Ele morreu. Kyomaru, fraco, lutando uma batalha inútil. Ele veio até aqui para impedir que o Japão fosse destruído, não é? Bem, não é melhor assim? Agora que ele morreu, ele não será capaz de ver o faldo destruir o Japão. Kyomaru, que patético morrer em vão. O que ele pode proteger? Ele não conseguiu nem me derrotar. Kyomaru de merda. Kyomaru, isso mesmo. Kyomaru de merda. Essa terra onde ele vive, provavelmente, está cheia de merda também. Com o faldo, eu vou livrar o mundo dessa sujeira. Kyomaru, seu desgraçado! Kyomaru, desgraçado! Você conseguiu proteger o estúpido do seu parceiro da morte. Que duplo repugnante. Não se preocupe, eu vou acabar com você também. Maniquez! Quem é o livro desse cara? Claro. Ele está segurando o livro. Não o soltou. O que? Que luz é essa? Essa cor desse livro. Eu nunca vi uma cor dessas antes. Impossível. Ele ainda tem alguma conexão, mesmo com o parceiro estando morto. Não. Claro que não. O que? Ele está entrando em fúria. Maniquez! O que você está fazendo? Ande logo. Queime o livro dele. Então, esses caras conseguiram subir até a boca do faldo. Tudo bem. Meus lacaios vão acabar com ele. Maniquez! Vamos deixar o livro para depois. O que não pode fazer nada sem o parceiro deles. Vamos voltar para a sala de controle. Eles fugiram. Kiyomaru, Kiyomaru. Tia, Megumi. Use o Sainfodio. Não. O coração dele parou. Está aí, Mati. Não adianta. O coração dele não bate. Eu não escuto nenhuma palpitação. Acorde, Kiyomaru. Você não pode morrer. Tio, use mais uma vez o Sainfodio. De novo. Só que com mais poder do coração. Certo. Ei, ei. Fogore. O que vai acontecer? A gente pode salvar o Kiyomaru. Fogore. Kiyomaru, acorda. O que você está fazendo? Você prometeu fazer de mim um rei bondoso. Você não disse que lutaria do meu lado até que me tornasse rei? Aquilo foi uma mentira. Eu ainda não sou o rei. Você é um mentiroso. Não pode ser. Então anda logo. Anda logo. E acorde. Kiyomaru. Kiyomaru. Então é isso galera. Encerrando mais um capítulo de Kojiki no Gashibel Mangá. Vocês puderam perceber que essa parte não existe no anime. Essa batalha do Zeti com o Leo. Eles cortaram essa parte. Essa parte é épica. Deveria ter em anime. Então galera. Se vocês estão gostando dessa saga. Comente. Compartilha. E deixa o like. Assim eu posso estar trazendo até o final do anime. Todos os episódios do mangá. Até o final do anime. Valeu galera. Falou.